PSG estuda, saída honrosa, e oferece Neymar para gigante da Europa. Apontado por parte da torcida como um dos culpados pela eliminação do PSG na Champions, Neymar voltou a ser alvo de críticas no Parque dos Príncipes. Contratado para liderar o projeto ambicioso do time, o Camisa 10, desde 2017 em Paris, vem lidando com frustrações seguidas no torneio europeu. Por conta do desgaste, uma possível saída estaria ganhando força nos bastidores. De acordo com o portal Futmercato, o PSG pretende que Neymar, em caso de liberação, não deixe Paris pela porta dos fundos. Sendo assim, o atacante foi oferecido ao Barcelona, que tentou viabilizar o retorno do atleta em 2019. Agora, a situação se inverteu, com os franceses tentando encontrar uma equipe interessada no craque, que tem vínculo até junho de 2025. Apesar da consulta sobre a possibilidade do time Colet realizar uma investida, uma decisão ainda não foi tomada pela gestão de John Laporta, tendo em vista o salário astronômico de 30 milhões de euros, 170 milhões de reais, por temporada. O PSG tenta encontrar uma saída para a sua estrela brasileira. O Barcelona foi abordado. Deve-se dizer que as relações se aqueceram. Uma coisa é certa. O PSG está aberto a tentar oferecer uma saída honrosa para Neymar, enquanto espera limitar os danos financeiramente. Outros grandes clubes europeus também foram abordados sem que seus nomes vazassem. Relata a publicação. Mesmo com a possibilidade de ter se tornado ídolo histórico do Barcelona, Neymar optou por deixar a Catalunya. Agora, como Messi não está mais na equipe, o atacante poderia ser a principal estrela do elenco comandado por Xavi. Agora, resta saber se o staff do Astro irá se manifestar em relação ao fim do ciclo no PSG. Messi e eu, temos uma amizade muito grande. Desde o Barcelona criamos uma afinidade muito boa. Quando começamos esta história de jogar juntos novamente, desde 2020, tentei voltar ao Barcelona. Fizemos de tudo mas não consegui. Aí rolou a oportunidade de ele vir para cá. Aí a gente conseguiu, disse ao podcast de Ronaldo Fenômeno. Deixa aí nos comentários sobre essa jogada do PSG com o Neymar. Será que tem outra coisa aí para trás? Aguardo vocês nos comentários.